O mundo tá enlouquecendo, ó, tirando nós que estamos aqui no Araújo, o resto não que houve. A minha sogra agora inventou... Eu não vi aqui falar da vida dos outros, mas já que comecei... Minha sogra inventou fazer um curso de manicure. Eu falei, ah, importantona... Mas é manicure? Pois eu vou estudar pra ser dentista. E ela falou, por que dentista? E eu falei pra nós se atracar de unhas e dentes. Não é falar da vida dos outros, mas a minha sogra não pode ver ninguém fazer nada que ela quer fazer aí, pá. As amigas dela, com ela agora passa a vida enfurnada nos institutos de beleza. Tem coisas que é melhor não mexer. Uma das amigas dela fez aquela harmonização facial. Foi na vida livre que a pessoa vira uma Kombi. Eu não sei se tá indo ou já tá portando. Eu não tô dizendo que é feio nem que é errado, quem sou eu. Mas pensa na minha família. Prepara as crianças. Compre uma cartolina, é baratinho. Faz um desenho, vai voltar a ficar assim. Bob Esponja. Não, gente, vocês saem da capital, cidade grande, vocês já tem a cabeça evoluída, adiantada, tudo pra vocês é normal, assim. No andamento do mundo, vai pra mim, que sou da Armosa, já ele deu uma Kombi, mas... Tava lá na casa, tava aí um calorão. Até, inclusive, esse dia eu passei aqui em Porto Alegre, tava um calorão, calorão, um medonho. Sabe, até os dias que tu vai pegar uma água pra tomar na geladeira, e a geladeira já tomou? Pariu no boteco e falei pro rapaz, me traz o que tiver demais frio aí. Ele trouxe um cheque medonho pra sala. Tava lá na minha sala, esses dias, um calorão medonho, fui enxugar a testa da velha e apagou a sobrancelha. A gente não acompanha, tive que dar dois lábios pretos pra mulher. Não, a gente não dá conta de acompanhar, é muito ligeiro, gente. Meu Deus do céu, a minha mulher comprou um sutiã de silicone, eu guardei na geladeira, achando que era um peito de frango. A gente não acompanha mais. Aí uma das amigas da minha sogra fez preenchimento labial. Entenderam, ouviram? Parece que a criatura tá com dois sarchichão nos bens, ouviram? A minha sogra zucrinando a família, fortunando a vida da gente, queria três mil reais, três mil reais pra fazer um preenchimento labial. Mas vai arraxar a lenha. Tranquei a ideia dentro de casa. Atirei uma cachota de marimbondo pela jatela. Não gastei um filho, país e te amo a direção. Olha. 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 Olha.